Urna, vamos lá, começando aqui, atenção aí, as eleições gerem uma urna por urna, como foi a votação. Começar aqui com as Escolas Reunidas, Coronel Jonsar, urna com 288 eleitores. Pode pular aí os eleitores, Adalberto, né? É verdade, pra ficar mais rápido, né? Isso. Então, muito bem, nas Escolas Reunidas, Coronel Jonsar, Mateus, 107 votos, Fábio, 26, Tista, 119. Na outra sessão, 99 votos pra Mateus, Fábio, 35, Tista, 130 votos. Na Escola Doutor Carvalho Sá, sessões 24, agregada 120, 199, 230, Mateus, 114, Fábio, 36, Tista, 174. Já na sessão, 25, Escola Maria Leide Oliveira, Mateus, 73, Fábio, 16, Tista, 110. Na sessão, 27, Escola Evaristo, Mateus, 93, Fábio, 40, Tista, 148. Sessão, 29, Escola Doutor Carvalho Sá, Mateus, 96, Fábio, 32, Tista, 106. Escola Carvalho Sá, sessão, 31. Mateus, 110, Fábio, 20, Tista, 101. Ainda na Escola Doutor Carvalho Sá, sessão, 32. Mateus, 94, Fábio, 30, Tista, 109. Bom, ainda na Escola Doutor Carvalho Sá, sessão, 33, é isso? Mateus, 90, Fábio, 28, Tista, 139. 109, né? 109. Na Escola Doutor Carvalho Sá, aliás, na Escola Evaristo, Cardoso Varjão, sessões, 34 e 28, Mateus, 100, Fábio, 34, Tista, 139. Na Sessão 38, agregada 103... 30, pulou a 35, né? 35, agregada 37, Escola Evaristo, Cardoso Varjão, Mateus, 98, Fábio, 43, Tista, 139. Na Sessão 38, agregada 103, Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho, Mateus, 114, Fábio, 28, Tista, 140. Sessão 39, Escola Maria Leide de Oliveira, Mateus, 120, Fábio, 35, Tista, 144. Na 40, na Maria Leide também, Mateus, 137, Fábio, 40, Tista, 140. Na Sessão 41, Escola João Paulo II, Mateus, 103, Fábio, 21, Tista, 111. Na Sessão 83, lá no Zé Nolasco, Mateus, 118, Fábio, 25, Tista, 102. Na Sessão 101, Escola Reunidas, Mateus, 95, Fábio, 34, Tista, 125. Na Sessão 105, Escola Zé Nolasco, Mateus, 134, Fábio, 26, Tista, 81. Na Sessão 101, Escola Maria Leide de Oliveira. Mateus, 78, Fábio, 18, Tista, 102. Sessão 30, agregada 26, Escola Evaristo Cardoso Vajão, Mateus, 99. Fábio, 36, Tista, 149. Sessão 133, Escola Municipal João Paulo II, Mateus, 91. Fábio, 21, Tista, 119. Escolas Reunidas, Coronel João Sá, Sessão 150, Mateus, 100, Fábio, 36, Tista, 125. Sessão 159, Escola Maria Leide de Oliveira, Mateus, 78, Fábio, 21, Tista, 94. Sessão 160, Maria Leide de Oliveira, Mateus, 73, Fábio, 23, Tista, 102. Sessão 161, lá na Escola Reunidas, Mateus, 98, Fábio, 29, Tista, 128. Na sessão 168, no Colégio Estadual José Lourenço, Mateus, 73, Fábio, 20, Tista, 128. Escola 171, lá na Escola Estadual Senhor do Bonfim, sessão 171, Mateus, 98, Fábio, 19, Tista, 229. Sessão 176, Escola Juliana Mello, lá no São José, Mateus, 85, Fábio, 46, Tista, 79. Sessão 179, Estadual José Lourenço de Carvalho, Mateus, 126, Fábio, 30, Tista, 105. Sessão 187, Escola Municipal João Paulo II, Mateus, 94, Fábio, 25, Tista, 117. Na 190, Escola Municipal Evaristo Cardoso Vajão, Mateus, 138, Fábio, 40, Tista, 100. Colégio Estadual José Lourenço, a 195, Mateus, 73, Fábio, 17, Tista, 110. Colégio ainda no Colégio Estadual José Lourenço, só que a sessão 197, Mateus, 100, Fábio, 27, Tista, 103. Escola Municipal Evaristo Cardoso Vajão, 207, Mateus, 121, Fábio, 37, Tista, 135. Sessão 209, Escola Juliana, Mateus, 81, Fábio, 39, Tista, 78. Sessão 215, Escola Municipal João Paulo II, Mateus, 72, Fábio, 42, Tista, 96. Sessão 217, Colégio José Lourenço, 124 para Mateus, 33, Fábio, 124 para Tista. Sessão 218, ainda no José Lourenço de Carvalho, Mateus, 74, Fábio, 23, Tista, 122. 224, agregada 102, no José Lourenço, Mateus, 112, Fábio, 35, Tista, 144. Ainda no José Lourenço, 225, Mateus, 128, Fábio, 33, Tista, 132. Sessão 226, bairro José Nolasco, Mateus, 117, Fábio, 38, Tista, 81. Escola Menino Jesus, sessões 227 e 30, Mateus, 176, Fábio, 44, Tista, 159. Escola Juliana Melo de Carvalho, sessão 228, Mateus, 86, Fábio, 34, Tista, 76. 229, sessão Escola Municipal João Paulo II, Mateus, 93, Fábio, 31, Tista, 100. Sessão 231, Colégio Estadual José Lourenço, Mateus, 110, Fábio, 25, Tista, 115. Sessão 232, Evaristo Cardoso Vajão, Mateus, 122, Fábio, 36, Tista, 132. Sessão 236, Estadual José Lourenço, Mateus, 115, Fábio, 40, Tista, 98. Sessão 238, Escola Evaristo Cardoso Vajão, Mateus, 113, Fábio, 35, Tista, 119. E Escola Municipal Senhor do Bonfim, sessão 243, Mateus, 10, Fábio, 2, e Tista, 37. É o resultado da sede. É, todos os resultados da sede aí no caso. É, sede. Na sede, Mateus teve 4.953 votos, Fábio, 1.484 votos, Tista, 5.765 votos, diferença em favor de Tista de 812 votos na sede. Bom, Pedro, então a gente, amanhã a gente passa as urnas da zona rural. Amanhã, então, a gente vai dar uma passada nas urnas da zona rural, nas comunidades aqui do interior do município de Jeremoaba. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã. Obrigado, Pedro, por participação aqui mais uma vez no nosso programa, com relação às eleições de 2024.